Rapaziada, o Granblue Fantasy vs. Relink já chegou aqui e a nuvem mandou pra gente antecipadamente pra eu dar uma testada no jogo, conferir aqui o que ele tem a oferecer e passar pra vocês o que eu tô achando. Obrigadão a nuvem por essa moral. E rapaziada, a gente tem algumas coisas pra falar com vocês. Esse vai ser meu primeiro contato, na verdade, com a série do Granblue Fantasy vs. Que, às vezes, o nome pode ser parecido, que tá a galera esperando aí o Relink, que é o RPG, mas o Granblue Fantasy já tinha um jogo de luta chamado Granblue Fantasy vs. Mas agora nós temos o vs. Rising, que promete pegar basicamente todos os aspectos do jogo anterior e trazer de uma forma atualizada. Então, no geral, o jogo, ele apresenta um conteúdo bacana pra se destacar em relação ao seu anterior. Vem comigo e vamos falar de tudo aqui do Granblue Fantasy. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas é só chegar lá e se inscrever abaixo, mano. Pra aí fazer parte do clã, rumo a essa jornada, aos 100 mil. Eu conto com vocês e bora, né? Fala, galera! Aqui é o Kaká e vamos discutir um pouquinho aqui a gameplay do Granblue Fantasy. Rapaziada, a proposta dele é ser um jogo de luta um cadinho mais simples. A gente não tem aquelas sequências muito loucas de meia lua pra frente ou traz frente e golpe forte e tal, como a gente tem no City Fighter e Mortal Kombat. E, na verdade, os comandos aqui dos ataques especiais são bem simples. E toda sequência é feita com quadrado, triângulo e bolinha, que respectivamente são ataques fracos, médios e fortes. E aí, pra fazer um especial, você soma o R1 junto com esses ataques, além de poder colocar com três direções diferentes. São um total de quatro ataques especiais. Então a gente tem aqui o neutro, o pra frente, pra baixo ou pra trás. E todas as sequências que a gente pode fazer de ataques, né, são normalmente uma sequência com três golpes, independente do botão que você apertar, se for o quadrado, o triângulo ou o bolinha. No máximo, você vai engatando os ataques especiais junto com o combo normal pra estender um pouco a sequência. Então o que a gente pode ver aqui é que o combate, assim, do Granblue Fantasy, ele é mais universal, né? Todos os personagens, eles funcionam dessa mesma maneira. Então você não precisa ficar decorando um moveset diferente pra todos os personagens. Apesar de que eles vão agir de formas diferentes, né? Cada personagem tem sua particularidade em questão dos ataques, em questão da velocidade e dos especiais. Agora, esse era o padrão do Granblue Fantasy Versus. Aqui no Ryzen tem algumas adiçõezinhas. Agora aqui no Versus, o último golpe que você faz do seu triple attack, né, da sequência normal, você pode direcionar ele pra ser ou um overhead, né, tacar por cima, ou ser um ataque pra tacar embaixo. Simplesmente segurando pra frente e ou triângulo ou bolinha. Então você tem aqui o ataque normal, o combo normal, mas se segurar pra frente e triângulo, ela vai tacar embaixo. E se segurar pra frente e bolinha, ela vai fazer um overhead, então é um ataque um pouco diferente. Fora isso, a gente também tem o dash attack, que é basicamente um ataque enquanto a gente tá fazendo a investida, né, com dois pra frente. Onde antes a gente não tinha. E é claro, o dash attack pode ser tanto com ataque leve, quanto com ataque médio, ou com ataque pesado. Tem variações que você pode fazer. Em relação ao combate, rapaziada, essa realmente é a novidade que nós temos aqui no Granblue Fantasy vs Rising. Ele continua mantendo o que eu acho que é o ponto chamativo dele, que é ser um jogo um pouco mais simples em questão ao combate, por você não ter que decorar movesets diferentes pra diferentes personagens. Então eu diria que ele é um pouco mais acessível em relação a outros jogos de luta nesse ponto, mas que ainda traz uma dinâmica legal por cada personagem ter uma ação diferente, mesmo usando os mesmos inputs. Apesar de eu ter curtido, você sabe que eu não sou o maior expert em jogos de luta, pra isso eu recomendo pra vocês o canal ou do Combo Infinito ou do Meia Lua, que são dois canais parceiros aqui, do Ataque Crítico, que eu acho que eles vão dar uma análise mais profunda pra vocês em relação a gameplay em si, balanceamento e essas coisas e tal. Mas eu queria falar também de outras coisas do jogo que ele chega a oferecer, né. O game apresenta algumas opções que a gente pode fazer. O modo arcade é um modo onde a gente escolhe um personagem e vai lutando até chegar realmente ao chefe final. Um modo mais clássico, assim, de luta, né, a gente vai passando por várias lutas diferentes. Mas também a gente tem o modo história, que é um modo que é interessante, porque ele pega tudo do que o Granblue Fantasy Versus tinha feito no modo RPG. O game anterior, ele tinha esse modo de RPG, que era basicamente um modo história, né, com umas cutscenes bem bacanas, assim, que contextualizam mais o mundo que foi criado aqui pro Granblue. Devo dizer que a história, ela tem essa pegada JRPG, né, então ela tem essa narrativa que quem joga JRPG tá um pouco mais acostumado, que eu gosto, assim, bastante, eu acho que tem bastante desenvolvimento do mundo, assim, eles criaram realmente bastante coisa, vários lugares diferentes, como que esses lugares, eles têm a sua própria região de comércio, como é que ele é regido. Então eu achei até uma história bem bacana, um background bem extenso, não é à toa que eles vão criar, né, o Relink, que é um RPG, porque eu acho que eles criaram tanta coisa bacana que eu acho que vale a pena ter um RPG disso, né. E, rapaziada, o que vocês estão vendo aqui já é do Granblue Fantasy Versus Rising, mas como vocês talvez possam perceber, isso é um modo história que já tinha no Granblue Fantasy Versus antigo. Eles pegaram, assim, tudo que tinha da história do jogo e colocaram aqui. Mas, como a gente tem novos personagens que foram adicionados, né, aqui a gente tem todos os personagens que a gente tinha do Granblue Fantasy Versus, inclusive os personagens de DLC, só que agora eles estão adicionando ainda mais outros personagens. Então, para contextualizar esses personagens, eles criaram uma nova história que é passada aqui para a gente depois que a gente termina a história do game anterior. Então, assim, de certa forma, você vai poder pegar a história por completo, né, você não precisa pegar o game anterior para saber de toda a história do jogo. E, se você já tiver passado, na verdade, ele tem como você passar o progresso para cá. Então, se você tiver o save anterior do Granblue Fantasy, ele vai ler e já vai te jogar para a parte nova da história, um ponto bastante positivo. Dito isso, rapaziada, apesar de eu ter gostado da história em si, eu acho que até tem cenas bacanas, até quando não tem cena, ela é bem colocada ali narrativamente para a gente, eu achei a gameplay do modo história um pouquinho cansativa. Ela é bem parecida com o modo de luta mesmo, né, os comandos são praticamente os mesmos. Mas, assim, tem alguma outra coisinha aqui ali que você pode ativar na hora que você defende. Então, tem algumas habilidades que são exclusivas aqui para o modo história. Mas, de forma geral, a gameplay é um pouquinho cansativa, porque ele fica nessa forma meio beat'em up, assim, mas é bem repetitiva os inimigos que a gente passa ali. Então, de forma geral, eu gostei da história, mas eu não sei se eu acho um modo extremamente divertido de se jogar. Por fim, rapaziada, a gente tem que falar do modo online. Agora o jogo está com um netcode de rollback, né, diferente do jogo anterior. Então, a experiência é aquela experiência lisa do rollback que a gente conhece, praticamente não parece que a gente está jogando no modo online. E a gente tem um lobby, que na verdade me pareceu bastante até com o lobby do Street Fighter, né, que tem essas maquininhas de arcade que você pode entrar aqui e aí alguém entra do outro lado para poder fazer o combate com você. Então, bem parecido nesse sentido, né. É um modozinho bacaninha, a gente até usa um pouco de um avatarzinho meio chibizinho aqui, né, para poder andar e a gente pode escolher qual dos personagens a gente... É o nosso avatar. E, além da porradaria, a gente tem alguns minigames que são colocados aqui que dá para a gente poder fazer. Eu queria falar para vocês como é que é um minigame, se tem algum atrativo realmente a mais. Porém, eu fiquei na fila bastante tempo e não consegui achar. Mas, assim, é válido destacar que a gente está numa parada em acesso antecipado ali, né, que a gente foi testar. Então, pode ser que a galera estava testando outras coisas. Mas é uma vibe meio falgaz, assim, pelo que eu pude perceber aqui do trailer. Então, tipo assim, é um modo bacaninha para você se distrair um pouquinho. Olha lá, bem falgaz mesmo, né. Se distrair um pouquinho da gameplay de porradaria. Visto que está ali como opcional, pô, show de bola ali para a gente. Eu só queria ter conseguido testar, mas não deu. Não achou partida. Artisticamente falando, eu senti que o Granblue Fantasy Rising, em comparação com o anterior, é meio que um update, né. A gente tem aqui um pouco dos personagens, uma diferencinha aqui no design, onde eles disseram que é para parecer mais com as artworks. Isso também vale aqui para a visão geral aqui da luta. Você vê que, tipo, é bem parecido, sim, tudo, mas está um pouquinho mais refinado. Eu acho que a iluminação aqui dos personagens. Mas não senti aquela diferença muito drástica, uma evolução gráfica, por assim dizer. Inclusive, na hora da luta, eu acho que o personagem podia ser um pouquinho mais detalhado. Aqui, um pouco mais de perto, dá para perceber realmente como que a iluminação no personagem está um pouquinho melhor. E mais condizente realmente com as artworks, que não é tão contrastante igual era no game anterior. E, aliás, eu acho que essa imagem aqui dá para exemplificar o que eu falei sobre o personagem na hora da luta, para poder ter um pouquinho mais de detalhe, né. Dá para você ver, principalmente aqui, na questão do cabelo. Quando a gente for ver uma imagem mais de perto, o personagem tem bastante mais detalhes. Então, assim, só um nitpicking, né. Mas eu acho que pode ser legal, mas o jogo ainda se é muito bonito. Esse estilo realmente que eles botam, inclusive, da Arc Systems. Eles têm esse estilo na gameplay, assim, acho que funciona muito bem e o jogo é muito agradável visualmente. Mas, de forma geral, rapaziada, é isso que eu acho do Grand Blue Fantasy vs Rising como um todo. Não só aqui artisticamente, mas em questão de gameplay, em questão da história, assim. Ele aparece com uma versão melhorada do que já tinha antes. Então, apesar dele ser nomeado uma sequência, uma nova entrada na série, eu senti, mais ou menos, que ele é uma versão Ultimate. Uma versão, assim, a mais do que já tinha do jogo, né. Com algumas mínimas mudancinhas na gameplay, na verdade, adições, né. Bem como no modo história e uma melhoria mínima gráfica. Mas o bacana de tudo é que ele oferece um modo gratuito. Onde, se você quiser só entrar para a porradaria, talvez seja uma opção e até para você realmente testar o jogo. E até o modo standard dele é um cadinho mais barato, né, no preço de 50 dólares, onde normalmente costumam ser 60 hoje em dia, né. E quais que são as limitações do modo gratuito? Bom, a gente vai sempre ter o Gran como personagem que vai estar disponível para a gente e vai ter outros três personagens que vão rotacionar. Então, você tem um roster muito mais limitado em relação a você comprar o jogo. Dito isso, você ainda vai poder fazer o Arcade Mode, você vai poder jogar o Versus Mode. E até o Training, apesar de que ele falaram que vai ter algumas features que vão estar desabilitadas. Você tem uma prévia do modo história, podendo jogar a parte 1, para você só conhecer mesmo. Além de algumas bobeirinhas estarem um pouquinho mais limitadas em relação ao lobby, né, essas coisas assim. Mas vale a pena notar que você não vai poder transferir seu progresso do modo história, obviamente. Alguns troféus, algumas cores. E é claro, em relação a coisas de Battle Pass, que aí você já vai ter que estar pagando, né. Dito isso, você ainda tem praticamente as opções de jogar online, com crossplay, no lobby e tudo mais. A única coisa que você não vai poder fazer em relação a uma porradaria, é você poder criar uma room para poder fazer essa jogatina. Eles querer juntar com os amigos, isso aí pode ser uma coisa meio chata, né. Mas de resto, você tem praticamente tudo que você precisa para cair na porrada, com um roster limitado. Então, clã, minha experiência com o Grand Blue Fantasy foi muito bacana. É um jogo de luta que vale a pena você experimentar, principalmente por ter um modo gratuito, e ver se é um jogo que às vezes apetece para você depois fazer essa compra. Mas se você já tem uma experiência com o Grand Blue Fantasy versus, ou você já tem ele, você já sabe meio que esperar. Porque como eu falei, ele me pareceu que é uma versão atualizada, uma versão melhorada do que a gente já tinha, e não muda drasticamente nenhum aspecto, apesar de trazer uma mudancinha aqui e ali. Mas essa aí foi a minha opinião, galera. Se curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Pode ser? Comenta aí abaixo. Tá com interesse no Grand Blue Fantasy versus Rising? Deixem pra mim suas opiniões. Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. Até mais, galera. Fui!